Beleza, vamos pegar a reposição, agradeço pela visita e pela XP, esse aqui está me ajudando a subir de leve aqui com a minha árvore. O bom é que cada batalha que a gente defende a gente ganha mais pontos na floresta. Ahn, uma invasão que não é iminente, então, sem problema, como é que está a restauração disso aqui? Menos dois, eventos não resolvidos, Charnicus 2, vai ter que pegar a cidade dos anões aqui, velho. Mas agora que o Tidon declarou guerra vai ser um problema, né? É, a Ariel não adianta, velho. A paz nunca foi uma opção pra ela. Eu refuso a Dume. A terra deve ser cleansed. A legião de Ariel cresce bem. Verde Eterna, bênção de Isha. Custa e ventos de magia é menos 10% para todos os feitiços. Top. As magias de Ariel sempre laçam entre seus feiticeiros acólitos, infundindo o ar com a harmonia do poder. Tem muita coisa boa pra colocar pra ela. Nossa, a guarda missão ali até que é decente pra brigar com os exércitos de elfos que ele tem agora. Não é toque o Malekith tá ganhando a corrida do Vorde, você vê, o cara tá preocupado em me atacar ao invés de brigar com ele. Coloque mortalidade pra você. Magnetito de obsidiana. Magnetito de obsidiana pura contém muitos gêneros sombrios, aprisionados por um sultão feiticeiro cujo nome se perdeu no tempo. É um poderoso artefato de anti-magia. Nossa, a árvore coloca a visão além do alcance, como falam dos arqueiros. Este senhor pode detectar um inimigo a uma distância inacreditável e ele exige o mesmo de suas tropas. Minha maga pode colocar a espurgo da corrupção. Olha o que tem aí, né? Olha, eu já construí um negócio de renda aqui, mas não ajudou muito, né? Triste. Eu tenho que ir pra aquela área da peçonha com algum herói, né? Eu vou mandar a nossa maga com a águia lá, velho. Só pra fazer a missão de busca. Já que tá difícil de sair daqui aí no momento, tô na defensiva. Você odeia o Tyrion, meu consagrado? Você odeia o Tyrion? Se a gente fizer uma agressão com essa galera aqui, vai valer a pena, velho. Ele vai tentar ir pra floresta principal. Aí é suicídio. Tem uma facção nova que adicionaram no Warhammer 1, não? Então, é a facção da Dryka, que é a Adriade corrompida. Eu já joguei com ela aqui no começo da live. E no final da live de ontem também, caso você queira ver. Ela começa no meio do Império. Festival do Equinício. Intrusos foram capturados no bosque do trapaceiro. Esse aqui é o cara que quer fazer o desafio, né? Só matar ele. O que a gente ganhou aqui? Roef, o senhor da sabedoria. Apenas um tolo supõe saber tudo. Sabe, busca os conselhos de Roef, o senhor da sabedoria. Nível de orar recrutado e nível do senhor mais dois também. Você jogou com ela já no dois? Sim, ela... Eu só jogo dois atualmente, mano. Já tô fazendo tipo oito horas de campanha dela, já tá feita. Provavelmente eu vou colocar no YouTube depois. Vai ser tipo três campanhas simultâneas, né? Eu quero ver, eu tentei impeditar, mas vamos dali. Coloca a imortalidade pra esse aqui. Nossa, 100% do herói, né? Quase nada pra andar aqui na montanha. Vamos continuar positiva, parada aqui por enquanto. Tem uns confrontos não resolvidos aqui. Mas realmente não tenho condições de ir lá agora. Eu posso aumentar um pouquinho mais nosso exército. Pegar mais um patrulheiro aqui. Pra ajudar nas linhas de frente. E mais um cavaleiro. Vai ficar negativo com um cavaleiro a mais. Mas pega dois cavaleiros então, vai ser mais útil. Se ela tentar atacar aqui, vamos deixar um senhor das clareiras cuidando aqui. Escolhido de Aerials, agraciados pela rainha feiticeira, lutam como se a mão dela o protegesse diretamente. Cadê ele da cidade de boa aí? Se o Tyrion vem com graça, a gente arrebenta ele. Acho que ele deve estar indo pra torçar o Ir, na real. Então, é o que eu falei, velho. Não tem sentido autorizar o Warhammer 1, com mudança de mapa e o caramba, porque já foi. A única coisa que eles pegaram do 1 pra jogar no 2, são as facções. Não tem porque você mexer no mapa se ninguém tá jogando no 1. Assim, o pessoal joga o 1, quem só tem o 1, obviamente, né? Mas o foco é o 2, velho. Você tem que mexer no 2, que é uma trilogia inteira que vai se adicionando. Então, não adianta você voltar lá e mexer na outra facção do 1, whatever. Ele realmente vai pra floresta, velho. Ele tá doido. Nossa, Tyrion, você tá muito maluco, velho. O cara tá muito maluco. Cadê a galerinha deles? Eu tenho 9 flechas de kernels pra jogar neles. Que dó, maluco. Tem dragão, tem homem árvore. Ok. Primeiro passo, flecha de kernels nos arqueiros deles. Entendido. Está terminado. Asrae Ryder! Tá lá. Próximo passo. Derrubar a águia deles. Briga de arqueiro. Briga de arqueiro. Briga de arqueiro. Seguindo ordens. Lord do Deep Porto. Gladegar. Estranha a caminho! Muito bem. A magia é forte. Nunca se prepara. Arquias e prontas. PULLE BACK! FOR THE ETERNAL WELM! FOR KAY! GLADE GUARD! SWIFTLY NOW! WILDWOOD RANGERS! DIRTH TO OUR ENEMIES! DEEPWOOD ARCHERS! FOR KAY! FOR KAY! FOR KAY! Só mais alguns segundos para usar mais uma Sara e Vala de Kernos aí READO INEMIGA! ARCHERS! READO! 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 Obrigado pela visita, obrigado pelo adubo gratuito, e é isso ai! Os rangers Wildwood! Nós os flutuamos! Os Swift! Nós acertamos! Esmerde-os! Toda a esperança é feita! Nós estamos juntos! Com uma maga também, não tinha uma maga? Acho que a maga morreu já. Pronto para procurar! Piadas da madrugada quando a gente está com sono já, me desculpa gente! Para Ariel! Swiftly! Right! Pronto para a batalha! Ih, você tinha a flecha de Kernos também, até esqueceu, desculpa ai! Elfo da Floresta que nem NPC, forte RPG, se não mexe com ele, beleza, se não, exato velho! Tipo, você é totalmente livre para mexer com eles se você quiser, tá ligado? Mas eu não recomendo! É, eu tenho uma maquiagem pra mim, eu tenho um minuto, vamos para os inimigos! Onde você disse! Como você disse! Os seus brindantes! Cripe-o! Ataque! 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 Ataque-se! Os seus brindantes! Os seus brindantes, Atacque! Batulheiros! 10, 6, 3, foi Beleza, vamos raptar os prisioneiros aqui Saco mano, deixa eu recrutar meu exército aqui velho, esse que me enxado dá pra eu mano Ih que ticarra, ah ele começa aqui na lustre né, na vórtula, tinha até esquecido Tá, temos um caldeiro selvagem Como é que tá a restauração aqui, de um em um, tá bonito Faz aqui um negócio pra dar a renda que a gente precisa urgentemente Bom Tyrion, não queria fazer isso, mas já que isso aqui vem pra cima da gente eu vou ter que revidar a altura velho Acho que aqui a gente ia chegar na clareira Não, aqui é só uma das bruxas ainda Depois dessa linha aqui é clareira E o Thread tá cheio de povoada né velho 9 povoadas 9 povoadas 9 povoadas Quer paz? Quer nada O que você falou pra mim aí bicho? Repete-me por favor Cara, esse aqui me atacou velho, você tá doidão Mas você que veio pra minha terra, seu louco Beleza, minha flecha mais rápida que a sua espada lixo Tá, tá repetindo agora Tá, tá repetindo agora Deus seja bom Você tem coragem de vir na minha terra Ih, meteu louco Ah, vai lá Eu tô conversando com o Tyrion aqui velho, os termos da diplomacia velho Eu também sou fácil de meditar velho Ah, beleza então velho Tá, acabou as suas falas né, beleza Isso aí velho Fogadão Provavelmente um senhor sozinho não vai conseguir bater no exército deles ali O cara queria uma cidade na hora, ele queria a minha floresta Se fosse uma cidade só, foda-se Ele queria a minha floresta Foi aí que ele errou É, então Ah, das fãs de mim no caso né Então assim, eu só queria a floresta da Gaia velho Só queria que o jogo tivesse me dado a oportunidade de confederar ali Não confederar, mas pegar a floresta de uma forma mais pacífica Do que eu ter que brigar com todo mundo Agora estamos aí né velho Só queria tirar as irmãs pra bater no Threat E vou ficar ali em muitos turnos preso brigando com o Tyrion agora Depois do Tyrion eu espero que essa facção dos Elves que odeia ele Conquiste todo o Vortus que aí pelo menos a gente vai ter um aliado Então mano, a Larry cuida das florestas Os cara tinha que ter colocado uma Uma Parada mais Pacífica de pegar o lugar deles É tipo assim, então a Larry é o seguinte Eu queria pegar aí a floresta se permitir Pô, beleza, chega aí mano Um chazinho aí Ai não velho Tipo eu não sei qual é a minha missão, mas eu tenho que destruir tudo Será que eles vão desembarcar aqui nessa praia? Provavelmente né Um ambush? Que delícia Um ambush? Que delícia Um Marchento Um push Espl Чтобы aumentar 200 de renda Nossa Vale a pena Vai fazer Essa videira tem que estar em todos os lugares Olhar a Guarnição aqui Isso aqui tá triste, tá menos 2 na Restauração merkidad 員 Coloca a flecha de kernels para você. Aqui está de 1 em 1, está bonito. Coloca isso aqui para aumentar a renda em mais 366. E aí eu vou finalmente poder montar um exército para a nossa amiguinha lá em cima. Nós lutamos pela floresta. Mas você veio para o lugar errado. O cara não entendeu nada agora, o cara não entendeu nada. Desembarcou na praia. Aquela cena do American Gods, para quem não assistiu. Que os vikings chegam na América. E aí vem o deus do... Não sei se é do Azteca ou do Maia. Só sei que os caras pintam o maluco de flecha. O pessoalmente ela adora. Foi o que aconteceu. Tá, a gente conclui a busca. Agora tem aqui. Conquistar e ocupar o seguinte povoado. Clarcaronde. É meu plano mesmo pegar essa povoada aí do Threat. No limiar da floresta das sombras, as irmãs se depararam com um terreno selvagem quase intransponível. As árvores se amaranhavam como um labirinto e se enredavam até nos picos mais íngremes. Elas enviaram os melhores patrulheiros para buscar pistas de Quentinhar. Mas logo perceberam que o majestoso dragão não estava por lá. Com tal frustração, a ira de Arahã transbordou. Pronto, fizemos isso do seu jeito, irmã. Como se ferou ela quase rangindo os dentes. Agora faremos do meu. Estamos no território de Clarcaronde, reino do grande mestre das feras do Gukki. Se nosso dragão estiver por aqui, esses domadores selvagens saberão onde. Naestra sabe que a irmã furiosa está certa. Com muito pesar, e para o deleite de Arahã, Naestra admite que não haverá uma forma pacífica de coagir os seus primos de coração sombrio. Elas terão que usar alguma violência. Violência sempre é uma opção, mano. Mas quantas horas de live? Cara, vai ter pelo menos umas duas... Duas e meia? Duas e meia. Porque eu tenho que fechar as quatro guardas das irmãs. Porque eu joguei quatro com cada um, velho. O que eu coloco para vocês agora mais vestida? Adoração do estado refugiado dos itens da forja aumentado? Esse aqui é útil, hein? Sempre que as gêmeas apresentam um novo desafio para o Sr. Dave, Ele apenas dá um breve sorriso e volta a testar as chamas de sua forja. Top. Canalizador arcano superior. É necessário uma mente forte para controlar os ventos da magia. Aqueles capazes de fazê-lo se tornam canalizadores arcanos, direcionando as tormentas mágicas a seu favor. O presente do Sr. Dave de novo me dá um item encantado. Manto dos sonhos. Quem veste esse manto alcança uma profunda comunhão com a floresta e com as sentinelas que protegem os portais flutuantes de até o Caetlin. Manutenção menos 3% e manto dos sonhos. Invoca uma guarda da clareira. Hummm... O seu estandarte é muito bom, velho. Mas manutenção reduzida para o exército secundário aí. É muito bem-vinda, velho. E agora nossa renda aumentou. Pega o Regimento Anomado de Arboros aqui. A gente tem uma missão para fazer, velho. Destruir todo mundo aqui do... Dos... Skavens. Pega um Patrulheiro da Mata Virgem. Hummm... Caoleira de Falcão seria uma boa, já que... Para essa facção os caras tão sinistros, velho. Hummm... Mas eu acho que vou pegar uns Viaguardas, velho. Projeto Perfurante. E agora tem um Regimento Anomado, velho. E esse último slot, a gente pode colocar... No Cavaleiro Falcão. Você me tratou muito bem, Marcus. Isto é uma perda de seus talentos, Dave. Eu procuro preencher. Eu vou ter que chutar um pouco o Tyrion para ele aprender a lição. Falta muito para o dragão da irmã e vou ter que pegar um povoado lá em Nagaroth. Se eu não tivesse me envolvido em tanta guerra aqui, já estava com o dragão. Mas está de veras complicada. Como posso ajudar? As videiras estão todas construídas. A renda que eu vou ter que fazer exército por enquanto é essa aí. É suficiente para chutar uns Skaven? Com uma... Apareceu um exército de magia inteiro do Tyrion aqui atrás do nada. Como você surgiu aqui, velho? Ah Tyrion, você é muito chato, velho. Nós falamos como um. E a força fala através de nós. Encontro na floresta, não é iminente. Você pode colocar... Força da arma. Eu nunca preciso de força de projétil. Porque eu já coloquei tudo que eu tinha. Bom, eu põe isso aqui para você tomar menos dano de projétil, já que estamos em uma montaria voadora. Vai ser bem útil. Pico da sombra, vocês estão recrutando guarda-marinha. Atacão, a harmonia vai virar. Será uma batalha gloriosa. Faça esses fãs cair. Tá, só para te encher o saco, Tyrion. Já que você vai atacar aí, eu vou ter que... Ir até aí, né velho. Benção de Isha, um. Graças a força divina de Isha, os ventos sopram de forma fortuita nas terras dos filhos mais desamparados dela. Ventos da magia inicial, mais 15. Resistência magia, mais 25%. É porque ele fez confederação com a Crassia, né? Por isso que ele conseguiu chegar aqui. Ali por trás. Irmãos do Crepúsculo, eu não sei o que eu colocaria mais para você, velho. Aqui a gente já bufa os zoats. A bufa as fantarias que a gente usa, de fato, é uma boa. Uma armadura tão espessa quanto a casca antiga da floresta, ela repere golpes que despedaçaria qualquer outra. Ela vai aumentar a resistência física, armadura e defesa corpo a corpo ali, das nossas dançarinas aqui. Ainda ficam mais sinistras. 19 unidades, a gente ainda tem dinheiro, então... Para fechar vai esta aqui. Vem para cá você. Vem em marcha mesmo para a gente chegar ali no próximo turno. Sem medo, bicho. Vem para mim. Eldrazzor! Agora é hora do contra-ataque. Demorou, mas agora é hora do contra-ataque. Vem para a gente aumentar a nossa renda de novo. Isso aqui para aumentar a renda. Ele não vai querer paz, mas nem inferno, o cara está sedento. Não tem como defender esse aqui com essa guarnição no portão ridícula. Finalmente eles decidiram atacar outra região que não tinha exército, aí foram mais espertos, mas devastou, então foi burro, que continuou me ajudando. Essas cidades não é importante para mim não, vocês não aprendem ainda. Eu vou ocupando essas regiões aqui do Thread só para reposição, mas eu vou abandonar tudo depois que eu destruí ele. Agora o Tyrann vai vir se matar aqui, porque eu sei que ele é meio burro. Ok, eu vou. Hummm, não possui alcance de movimento o suficiente. Estou com 12, precisamos de 10. Aí o jogo decolou de novo. Isso é uma brincadeira. Eles são marcados. Se eu ir em marcha, seu exército está uma bosta. Preciso ver se alcance no próximo turno, porque... Não quero prolongar muito essa guerra. Beleza, é um exército bem parecido com aquele que a gente matou da outra vez, só a Rata Atagradora, mas agora a gente tem duas cavalarias. Então vamos lá. Ok, a maior parte do deserto tem vídeo de vanguarda. Seria bom se eu soubesse onde eles vão começar. Patrulheiros, outro patrulheiro aqui, quando der você avança. Vocês tem que ficar em uma lateral para provocar as unidades deles. Agora a perpés não tem vídeo de vanguarda, a maga também não. Então é, só espera mesmo. Beleza. Vem para cá vocês, vem para cá. Vem aqui. Maga vem para cá. Cavalaria vem para cá. Vocês vem para cá. Cavalaria de Falcão atira as caras nas chamas. Vocês também já podem ir atirando nele aqui. Esse tem o geridimologista da guarnição. Não é um problema tão sério. Um bolinho de rata aqui. Beleza, as chamas dele já não existem mais. dos�ofres estão prontos. Votos são prontosствядores. Sociedades estão prontos. Pega essa galera aqui. Vem para cá! Corte! Espeque-los! Para o frio! Armados e prontos! Como você disse! Ataque! Vai ser feito! Minhas toneladas! Eu sou você! Ataque-se! 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 Agora! Os guerreiros de Ariel! Ataque-lauren! Ataque-se! Vai! Ataque-se! Como você disse! Ataque-se! 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 Maqui-se! Ataque-se! Ataqu-se! Ataque-se! 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 Hanta-se-se! Aqui já virou história, essa galera é deles e acabou. E menos uma cidade, agora o contra-ataque é real, vamos dar ali. Beleza, vamos ocupar só para reposição, como eu falei, não importa muito se a gente perder a cidade. Espada da grandeza, espada da grandeza é uma arma pomposa com rico pomo e que confere mais força ao portador no calor da batalha. Ok, província garantida, com esse daqui, chuva de espinhos, um patrulheiro nunca deve dar trégua ao inimigo, acho que eu não tenho tanto arqueiro, é mais melee no meu exército. Pode colocar esse daqui, vou bufar as drids aí depois, pode colocar espurgo da corrupção, A próxima torre do Vale da Gaeta é level 4, essas florestas com um level alto é muito difícil de alguém tomar, os anões aqui não sei quem estão querendo, tem nem velocidade pra vir atrás da gente velho. E lá vem o Eltarion, foi só o tiro declara guerra na gente que ele fez duas confederações em menos de 10 turnos, pra conseguir dar conta. Isso, vem a minha taca. O cara não veio. Por que não faz um exército de arqueiros fodão? Porque não tem dinheiro mano. Já foi difícil fazer aquele segundo exército da árvore ali. O exército que devastou a nossa cidade lá tá voltando ali, ficou com medo. Os anões, mano, tadinhos, cara. Agora sim, aí estamos conversando, dois exércitos. Agora é uma ameaça. Opa, três, aí... Agora é uma ameaça. Agora sim, aí eu tô gostando. Os cara veio com força, velho. E com gosto. Vamos ver o que eles conseguem fazer, mano. É, a magia das trevas. Perfeito. A gente tem que matar o máximo de arqueiros deles antes do resto chegar, velho. Então, esse cara pode focar no general inimigo, assim que eu achar onde ele tá, tá aqui no meio. Vamos ver se tem mais dois arqueiros que a gente pode usar muito bem. Control deles. Arbóreo fica aqui na nossa lente frente. Ok, é isso. Atina aqui nos arqueiros dele. Atina nesse, atina nesse. Você, no cara de criar as runas ali. É isso. Eu vou encontrar. Eu vou encontrar. Tirel. 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 Vai! Vai! Junivisha, ataca! E passe! Para o frigo! Estou pronto! A mágica rápida é minha! Prontos para chegar! Prontos para acertar! Prontos para acertar! Rangios Wildwood! Sim! Eles vão morrer! Neste instante! Sim! Orders! Para Prontos! Por uma vez! Para Ariel! Eu! 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 Estou preparado! Guidado pela natureza! Corre! Swift! Vamos, Hams! Por Karnos! Agora continuamos a ficar aqui nos arqueiros deles... Vocês podem incomodar muitos exércitos já por enquanto... Vocês podem incomodar muitos exércitos já por enquanto... E eles! Para a batalha! A natureza está se enlouqueada! Glade Guard! A natureza está se enlouqueada! 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 Se enlouqueada! Os alcançados! Prontos para o bairro! Os alcançados do Ariel! Ok... Powera da terra! Para Ariel! Arqueiros, atacam! Nós estamos crescendo, jogadores! Guarda de esforço! Guarda de esforço! Arqueiros! Arqueiros! Vem para cá! Vem para cá! Guarda de esforço! Guarda de esforço! Asrei, atacam! Vem para Loran! Vem para Isha! Asrei, atacam! Com ace! Esquirem eles! Arqueiros! Vem para cá! Escute os arqueiros! Em paz! Vem para os Arqueiros ficarem com flechas infinitas. Para a Infernal! Não, você pode dar bombas para ele. Infinita... Foi muito difícil. Em paz! Vem para a Infernal! Partia do arqueiro! Vem para a Infernal! Muita eles! Pobre Aethel Loren! Como você disse, nós acertamos... Slaughter! Viva as Hordas! Primeiro exército... Wipado! Morrer de Ariel! Gladegar! Falta só mais dois! Eu ouço você! Orders! Issa! Um sonho de árvores! Gladegar! Para a batalha! Bows de Apolloran! Pobre Aethel Loren! Pobre Aethel Loren! Pobre Aethel Loren! Pobre Aethel Loren! Eu segui a canção! Anathraber! Vem os 1011! Música de Ascendedção! Música de Ascendência! Eles vão morrer! Vem, Sons de Kordos! Por favor, faça esta guerra! A poder da força! Encontre-os! Muito bem! A música da força! Tem um general dele vindo brigar com a gente aqui Encontre-os! Ajuda-os! As arqueiras ali sem vida atirando a gente Cavalaria, vem pra cá! Vocês! Mesmo que vocês sejam cavalaria arqueira, vocês podem me ajudar aqui na linha de frente Há! As arqueiras ali sem vida atirando os inimigos! O que é que eles estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? Há! Guarda-os! Arqueira para todos! Encontre-os! Ah, consegui pegar uma das delas aqui. Dois Barbalongas lutando. Tem que derrubar esse general deles aqui, velho. Ia ajudar bastante nessa situação. Ver se é que essa galera tá correndo aqui. Virou as costas. Tentando focar no meu general ainda. Tem muita anão ainda, velho. Meio amigo. Ah, aqui foi. Acabou amaneçando esse cara aqui. A humanidade já não esta faz ocorrer. Aqui. Esse daqui já era, pode ir vindo pra cá vocês. Tentando ordens. Para a guerra! A espalha está pronta. Homem Árvore vem pra cá. A espalha está pronta. O vento está pronta. A brecha está pronta. Bumas do vento está pronta! O vento está pronta. O vento está pronta! A peça cheia escutada. Cá é você. Ele já foi. Aqui tá perseguindo outro general deles Matar um general vai ser uma grande ajuda Dá ajuda aqui meu consagrado Matei um general Só tem mais um monte E ainda tá vindo mais anão A parte da mago O que ele desistiu lá atrás Aqui falta quantos, uma galerinha ainda Minha mago vai morrer Se ela morrer dentro de vocês é por baralho Agora vem com essa linha de frente Nossa cara tem um monte de arqueiro vindo ali ainda Beleza, peguei um arqueiro deles aqui Fazer algo parecido pra pegar aqueles outros Enquanto nossa minha árvore estiver batendo aqui nos guerreiros eles não ganham Pelo menos dando a linha de frente Pode perseguir aí quando você estiver Qualquer ajuda é bem vinda 3.500 anões Para os regiões eternos Por uma vez Swift Vem para cá 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 Não! Os eos da falecida não tem torre Eles são a torre Eu os encontraram Ação! 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 Cavalry! Agora! Ação! Ação! Arredados e prontos! Ação! Vamos dar uma segurada aqui! Cavaleiros do Falcão! Vem um de vocês por aqui! Eles vão correr provavelmente! Ae! Ação! Ação! Agora! A velocidade! Prontos para agir! Prontos para agir! Prontos para agir! Prontos para agir! Ação! Prontos para agir! Prontos para agir! Prontos para agir! Se eu pegar 11 de ventos de magia a gente consegue dar um dano que eu não acelerava neles! Prontos para agir! Prontos para agir! Prontos para agir! Prontos para agir! Ação! Prontos para agir! 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 Vá para ver! Vá para o reto! Para a batalha! O Senhor Eterno! Prontos para as ordens! Prontos para as ordens! Para a batalha! Caraca! Correm! Não moram! Quer dizer, balesteiros! Mágica rápida! Ele é meu! Estão movendo agora! Ataque! Você conseguir chegar naquele general inimigo deles... O Senhor Eterno! Nós somos Tireiros! Por Athol Loren! Nós somos a Força! Athol Loren! Vá! Tentei meu máximo, mas... A desvantagem está muito sinistra! Vá! 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 Nós somos Tireiros! Por Karnos! Agora! Ver! Ver! Eu vou ir! Vá! Foi uma boa batalha, de qualquer forma! Nossa! Foi muito quase! Devastou o corno, mano! Nossa! Não basta nem empilhar! Ah! Cara que Zorn! A retaliação será... Muito pior! Pode esperar! Vá! 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 specify com os direndes do Tyrion sozinha! Pois é! A culpa é da mulher dele mesmo! Velho! O pior é que ele deve saber disso! Vamos aí tirando a cidade do Treti Rabotinho. Poção da resistência. Aqueles que consumirem uma poção da resistência terão suas pernas endurecidas, fazendo com que os lâminas e flechas se coxeteem ao tocarem seus corpos, mesmo nas partes sem armadura. Comandante da guarda perpétua. Comandante da guarda perpétua. Os melhores, os melhores. Lançar um bar. Pode ser. Califa do Overlord. Tem uma califa no Overlord? Eu não lembro. Quem é a califa do Overlord? Estou tão impaciente. Infelizmente perdemos uma florestinha Se eu terminar de chutar o Threat Eu vou mandar esse exército aqui do Barbárbara Ou das irmãs aqui Ficar disponível primeiro Vem, tiram, vem Vem em marcha, bonito Isso, garoto Caralho, precisava matar uma guerreira elegante Tem moscada que souber tinha lutado Ultuan sem defesa Agora que o maior dos guerreiros da Azur morreu Que será do reino insular que ele jurou proteger Derrotou o Tyrion Ataque ao corpo a cor mais dois Para o exército Nível dos recrutes mais um para todas as unidades A gente vai me atacar Com mais de um exército Porque ele quer perder os dois Os três Tá bom, é bom que esse povo trabalhe pra mim Já sei que eu tenho que ir pra Bigorna do Val É de lá que tá vindo todo mundo Por favor, não espalha a praga Ah, ele não consegue Ah, ele não consegue, tá É o sacerdote normal Ele não vai me atacar Ele só acercou a cidade Se trete é uma piada Tem alguém atacando ele ali em cima Espero que eu não seja o Malekith Porque eu preciso daquela cidade depois Chifre refinado do perpúsculo Pode bufar as guias aqui Posso colocar pra essa aqui então Esse que é veado Prontos Irmã, só rapidinho Vamos pegar esse portão de volta aqui Finalmente, uma luta Para a batalha, irmã Uma necessidade regretável Chato pra querer Dois turnos pra ter que recrutar ali O que a gente pode colocar agora pra vocês Mais armadura É uma boa Depois vocês pegarem o dragão Que eu adoro aí Fazer a missão do dragão neste momento Mas tá meio difícil Benção de Isha 2 Ariel é uma canalizadora de poderes divinos Capaz de invocar feitiços Como se fosse a deusa da natureza É, haja dedo pra isso Aqui não dá pra recrutar as guerreiras elegantes Pior que não dá Posso deixar a floresta leve ao máximo E aí talvez eu não precise ficar aqui defendendo Eu não vou ter dois turnos Pra ficar parado aqui Ok, pode controlar essa aqui Máquina Porque vai morrer mesmo E vamos lá chutar um monte De rata atradora de novo E lançar chamas Vai vir reforterizar atrás aqui Daqueles outros do exército deles A gente até pode ir chutando eles aqui Enquanto o resto vem Porque eles estão em marcha Então morreria tudo de uma vez só E aí nossos arqueiros Podem ir provocando o outro lado aqui É normal, pode estar tarde já Vou puxar de ficar movimentado Arbóreos fica aqui Você até pode jogar umas magias ali Mas eu vou deixar as linhas cuidando E vocês Ficam aqui fazendo a linha de frente Pro que vier depois do outro lado Eu acho que vou precisar da nossa magia aqui Se você tirar essa trilha daqui Pode voltar mais Vocês fiquem escondidos atirando Ao menos que eles invoquem um rato Para voltar mais Relâmpago Dimensional, alguma coisa que eu sei que está na minha realidade ali, sei lá o que foi Vamos pegar os Morredores Dimensional deles ali Conduíte das Trevas? Não, Conduíte não, Bomba Dimensional talvez Não, Conduíte, Conduíte! Nosso objetivo está passada! Tá, sai daí meus cavaleiros selvagens Vamos pro outro lado lá que os nossos arquivos estão precisando Mas eles não são capazes Ah, caras Vamos chegando ai já Pegar essa tatuadora pelas costas Caldeira de Falcão Deve ter mais um projeto de colonos Perfeito Nossa águia pode ali pousar em cima dos caras Os Flores são desligados Os Flores são desligados Pelo menos O que é que é que é que é que é o Flores? Os Flores são desligados Os Flores são desligados E a gente vai nos afirmar Agora vocês voltarem para cá A gente vai nos afirmar Os Flores, para a guerra Seu ordem, Wild Riders! Nós crescemos rancos! Vem para os Realmos Eternos! Vem, Ethua! Seu frio seria bem útil! Seu ordem, com paz! Vem, Ethua! Vem, Ethua! Ataca! Vem, Ethua! A velocidade de Asrae! Eu esqueci que eu pude invocar uma unidade aqui. Aqui! Já era! Vem! Wild Riders! Ataca! Ataca! Arquant! Onde, Watcher? Seu ordem! Pega! Pega! Muito bom! Onde você quer fazer isso? Wild Riders! Por Karnas! Para a guerra! Para a guerra! Onde você quer? Vai fugir uma boa parte dos ratinhos, mas... O que deu para perseguir... Está lá! Pegar a atalha com menos vida, que pelo menos tem infimoridade! Dezoito... Treze... Aqui tem quantos que vocês estão caçando? Um só de parede tempestuosa... Está de boa! Quatro... Só mais um para garantir... Pronto! Vamos... Pegar a reposição... Os outros dois estão em marcha, então morreram! Isso não é muito bom! Eu quero esse... Eu quero conquistar o mundo para terminar essa campanha da Ariel... Das irmãs! Pergaminho do poder! Runas que impulsionam o poder de um único feitiço estão rabiscados neste pergaminho de poder! Use com sabedoria! Eu estou olhando para o vento! Eu estou olhando para o vento! Vai ficar até amanhecer? Nem ferrando! Preciso dormir, bicho! Ahn... Imaculada... Eu estou olhando para o vento! As irmãs estão paradas ali por um turno... Por enquanto não vou nem frio para a floresta porque não tem muito o que fazer! Encontros não resolvidos... Encontros não resolvidos... Hum... Deveras não tem problema isso aí... Se tivesse mais dinheiro para fazer o deserto... Se os exércitos deltarem com certeza vai querer atacar a gente depois... Estou torcendo muito que as facções... Aparentemente as facções de Norsk que estão atacando aqui... Não estão em peso aqui... Achei que eles estariam aqui porque eu estou vendo um totens aqui... De Norsk... Achei que eles estariam atacando aqui essa costa... Mas... Nada... Esses propagandas são uma merda... É a forma que tem de ganhar um pouco de dinheiro... Dinheiro honesto por trabalho honesto... Nossa! Tem tanta cidade do Tyrion para eu pegar! É... É... Aqui eu sei que realmente... Se eu deixar o Vale da Gaia sozinho... O Tyrion vem aqui com 3 exércitos... Igual os anões fizeram... Até mais! Os anões... Não achei que ia vir com os 3 ao mesmo tempo não... O cara bloqueou o exército... Talvez eu nem alcance a Bigorna no próximo turno... Porque a Bigorna é onde o Threat começa... Então a gente pode pegar aí... O território mais importante dele né... Ou é a coluna de roteca que ele começa... Acho que é a Bigorna... Você pode colocar... A dança de Loic... O Construtor eu já li algumas vezes... Serene Nestlé, Tempestuous Araham, Mestre de Matthew. Se vocês fizeram paz com o Tyrion, antes ele me adorava porque eu estava fazendo ações militares com o Tyrion. Agora ele não gosta mais dessas coisas. Provavelmente ele vai declarar guerra na gente também. Como todo mundo fez. Eu tenho um alcance de movimento top, mas eu ainda posso fazer uma emboscada. Acabou com o meu role de atacasidade no próximo turno. Traga-me a batalha! Araham, Mestre de Matthew. Araham, Mestre de Matthew. Melhora esse daqui... Ah, só 88? Não. Esse daqui aumenta 110 na real. Ainda já ajuda bastante. Ainda é sempre muito bem-vindo. Glade Lord, em seu serviço. Glade Lord, em seu serviço. Glade Lord! Você é inatural mesmo. Se precisarmos... Mas eu preciso tirar esse exército do Eutárion daqui Tem bastante coisa dentro do exército Não vai mudar muito fazer emboscado ou não Então vamos lá lutar contra ele e expulsar essa galera daqui Então ventos de magia tá maravilhoso Pegar um solar aqui, por enquanto vamos começar a batalhar aqui nessa parte baixa Para eu soltar as flechas de kernels Você eu vou deixar na flecha de antigamente para acertar os dragões Não estamos com muita infantaria aqui para ajudar Mas temos cavalaria para tropear os arqueiros dele de Guerreiros das Sombras Eu vou deixar a tela escondida aqui No momento certo eles vêm ajudar uma força Então começa, você pode jogar flecha no Eutárion Começa a guarda marinha Patrulheiros Leão da Crácia Mestre Espadachim Irmãs da Tirandragão For Athel Loren Smash them Your command Ever ready Her bows are yours Lady of Loren Arches ready Now we hunt Para vocês vêm para cá Ariel vai lá atacar os aralha neles Atwat Atspeed Atwat At tutoring At 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 Atenção! 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 Gladegarde! Atenção! Gladegarde! 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 Faster! Atenção! Gladegarde! Deepwater Archers! Queen Ariel! Awaiting Orders! Splatid them! Riders ready! Hunters! Wild Riders! I am infinity! Ha! Eles vão morrer! I am infinity! Ha! Tirem! 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 Cavalry! Tirem! 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 Arahim! 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 Loja! Tirem! Tirem! Hinoja! Tirem! 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 Mas eles são sobrancos! Tem uma flash de kernels neles ai para eles ficarem espertos Eu vou usar a flash de kernels, então já foi Tem a guarda marinha aqui e o Altair vai correr porque ele está no cavalo